E aí meus queridos, é o seguinte, estou aqui para começar mais um vídeo e hoje é dia de viajar, isso mesmo, vocês viram aí que eu estou dentro do aeroporto internacional aqui da cidade de Nagoya, isso mesmo, na verdade é na cidade de Tokunami, né? E aí estamos fazendo o que? Estamos filmando uma pessoa que está tirando selfie ali atrás, olha lá, se liga, porque quem vai viajando é seu vandinho não, quem vai viajar é a dona Mia, né Mia? Dá um tchauzinho aí. Chegou a hora ou não? Tchau Japão! Chegou a hora, sim, hoje é dia da tia da Rafa dizer tchau tchau para o Japão, né? Ela está partindo agora, é 5h20 da matina, né? Ela vai embarcar para Tóquio 7h, 7h e pouquinho, de Tóquio pega um avião até a Alemanha, da Alemanha para São Paulo, de São Paulo para Londrina, e assim se encerra a trajetória da dona Liz Mia aqui no Japão. E nós estamos como? Porque a facilidade é top, né? Se liga. O carrinho aqui vai na escada rolante, a gente não tem muito trabalho, a dona Mia está sossegada ali também, e não pensa no meu que está levando mala, hã? Está levando o Japão inteiro aqui nessa mala, dois carrinhos, três, quatro malas. Vamos olhar aqui nessa tabela aqui para eu saber aonde ela vai embarcar, para eu ficar mais perto para ela. Vamos dar uma olhada no painel aqui, ó. O vovô dela é Lufthansa. Não é aqui não, que não saiu ainda o horário. Pronto, meus queridos, já nos localizei. Ela vai embarcar ali no balcão. No balcão? Fala. É, balcão 4. O, K. Letra K. Isso mesmo. A Mia foi no banheiro. Vai viajar assim, você está ligado, que dá aquele friozinho na barriga, dá vontade de ir no banheiro, né, meus queridos. É assim que funciona, pensando em um tênis top, se liga. Ah, moleque. Tenão da Red Bull, hã? Esse aqui faz tempo que eu tenho e está zero bala. Se liga. Minha nossa, vai vendo. Isso aqui era uma edição limitada que a Red Bull lançou. Top demais. Enfim, dona tia Mia vai embora, vai viajar. Acordei 4 horas da matina, 4h10 para ser preciso. Da minha casa aqui no aeroporto deu 40 minutos agora, porque eu não pego a trânsito. Agora para me voltar, vou levar uma hora e meia, mais ou menos, porque o pessoal vai estar aí de trabalhar. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira aqui no Japão. Dia da minha folga, para quem acompanha está ligado. E é isso. Agora eu tenho que ficar aqui com ela, até a mulher da agência que ela compra passagem, vai vir trazer o estiqueto. Aí, para pôr na mala, ele vai entregar mais alguma coisa para ela, que eu não sei o que é. Depois eu já posso seguir meu rumo. Né? E é isso. A minha ficou dois aninhos. Fez dois aninhos já. Como é que passa rápido, hein? Dois anos e meio, hein? Não, é dois anos e meio, porque ela chegou e eu estava com dois meses. É. Vai fazer dois anos e meio já, hein? Entendeu? Eu coloquei ela lá na fábrica onde eu trabalhava, a fábrica de doce. E ela ficou ali esses dois anos. E agora ela está partindo embora. Porque o filho dela, né? Ele vai... Quer dizer, vai nascer o primeiro netinho dela, entendeu? Que é o filho dela, vai ser papai, Cezinha. Que apareceu no canal também. Então, por isso que ela já está indo embora. E vai embora e não aguerta mais, hein? Agora vai curtir o netinho, né? Ela veio para ajudar a Rafa, quando a Rafa... A gente, né? Vai ajudar a gente, quando a gente ganhou o neném, né? Aí ela veio para dar uma mão. E começou já a trabalhar. Que aqui no Japão ela funciona assim. E ela aproveitou o passeio para dar na aí. E agora chegou a hora, né? Dela aí cuidar do netinho dela de verdade mesmo. Entendeu? E é isso. Top demais. E agora a gente vai encontrar ela só Deus sabe quando. Eu não sei se eu vou para o Brasil tão cedo. Pensa num caboclo com sono. Pensa. Pensa num nego com sono. Mano, e a passagem está barata, hein? Pagou noventa e poucos mil ienes. É porque o dólar está caro, né? Como o dólar é de uns cinco mil reais. Só para ir embora. Mas é... Como a passagem... O dólar está caro, para a gente é barato aqui. Eu cheguei a pagar duzentos mil ienes só para ir. Que dava dois mil dólar. Cheguei a pagar dois mil dólares só para ir embora. Para você ver que loucura. E ela pagou noventa. E eu paguei duzentos e ela pagou noventa. Ela pagou novecentos dólares mais ou menos. E na época eu paguei dois mil dólares. Diferença da pega, né? Aqui um pouquinho abre. E agora são... Onde é o relógio? Cinco e quarenta. E abre os gates aí, né? Seis horas. Aí já dá para despachar a mala. Dá tchau. Subiu lá em cima. E aí já era. Belezinha? Pensa num caboclo com sono. Pensa. Meus queridos, é o seguinte. Tia Mia já está despachada. Isso mesmo. Despachamos as malas dela. Deu tudo certo. Eu queria um cafezinho quente. Mas só tinha gelado. Peguei isso aqui. E agora vamos partir embora para a minha casa. Nesse horário vai dar mais ou menos uma hora e dez. Uma hora e meia, talvez. Por causa que o pessoal na express vai estar indo trampar, né? E é isso. Deixei a McLaren do Vandinha aqui, ó. Vamos partir embora. E o carro. Deita o banco, véi. Fica muito grande esse carro aqui. Ajeitar aqui o cinto. Coloca aqui, ó. Pronto. Erguei o outro lado lá. Vamos erguer esse lado também. Ai, caramba. Aqui. A parada do cinto aqui. Travou. Já era. Partiu embora agora. E é um aeroporto cabuloso, né, meus queridos? Feito em cima do mar, véi. Que loucura, né? O ser humano é terrível mesmo. Ele faz as coisas em qualquer lugar. Você tá doido. Tem que seguir essa plaquinha aqui, ó. Existe. Mas eu tomarei da bicicleta. Entendeu? Partiu embora. Nem sei onde eu coloquei o cartão. Minha nossa. Ah, tá aqui. Na verdade, você pagou lá em cima. Aí o sensor já reconhece quando chega o carro ali, tá ligado? Mas vai que tem uma falha. Vamos partir embora. Vamos partir embora. A nave. Coloquei a nave do celular. Não coloquei a nave do carro. Eu prefiro a nave do celular. E uma dica que eu dou, eu sempre paro no... Eu, né, prefiro. Eu sempre paro lá no último andar. Já. A não ser se eu for viajar e deixar o carro aqui no estacionamento, né? Aí não. Aí eu deixo o carro no coberto, que não sou bobo. Bora, meus queridos. Vamos embora. Vamos, meu querido. Libera nós. Libera nós. Partiu. Pra casa. Partiu. 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 Partiu.